Nós estamos aqui com uma pessoa que é a Marise. Marise, por gentileza, se apresente aqui para o povo da nossa região. Muito bem, bom dia, bom dia a todos. Eu me chamo Marise Mello dos Santos, sou professora da Universidade Federal do Piauí e sou coordenadora de gestão do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que é conhecido como SECAN. Estamos aqui no município de Simões para realizar oficinas de agricultura familiar com atores do Programa Nacional de Alimentação Escolar e essa é a primeira etapa. Então nós teremos duas visitas e estamos iniciando com um diagnóstico aqui com sete municípios. Então qual a importância destes dois dias de reunião aqui no município de Simões? Então, a importância é como nós somos um órgão de apoio ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, para a assessoria e monitoramento da realização, da execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no estado do Piauí. Nós visitamos vários municípios e acompanhamos na perspectiva da assessoria para que eles possam executar o programa de forma a atender a legislação vigente sobre esse programa. Então, aqui no município de Simões, foi escolhido por ser primeiro um município de gestão positiva e também pela sua localização que dá um acesso mais próximo e mais fácil aos outros seis municípios que virão também participar desse processo. O que preconiza este programa para o agricultor? Então, o programa tem duas vertentes. Ele tem vários atores que estão envolvidos na sua execução, no seu desenvolvimento, que são, de um lado, a gestão, que a gente chama a entidade executora do programa, que tem o papel importante e a responsabilidade de ofertar alimentos de qualidade nutricionalmente adequado para os estudantes das escolas do município. Então, esse é um papel importante e fundamental da entidade executora. No caso, a gestão, que é a Secretaria Municipal de Educação, responsável com o seu corpo de profissionais, quer sejam nutricionistas, a própria gestora ou gestor, que é o secretário de Educação, todo o pessoal da secretaria envolvido na compra dos alimentos da agricultura familiar, que é o outro lado do programa, que são os agricultores familiares e que vendem os alimentos da agricultura familiar e tem também um mínimo exigido pelo FNDE, 30% do recurso que é repassado para o município. Então, essas duas entidades, elas se juntam e conversam e discutem e veem a melhor forma de comprar e de vender esses alimentos para chegar à mesa dos escolares. Explica aí rapidamente o que significa SECANE. SECANE é o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que é um órgão de apoio habilitado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE, e que está instituído no âmbito da Universidade Federal do Piauí. Então, existem SECANE em quase todos os estados brasileiros e que fazem o mesmo trabalho. Então, nós temos vários produtos, várias frentes de trabalho e essa é uma delas, que são a realização de oficinas regionais da agricultura familiar.